O 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 Mano, eu vou falar a tua, noite de sábado Vem, sete o plástico, dois mil quilos Quero te ver Tudo pra mim é o sol Vem, sete o plástico 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 O evento é a realização de Os Pilantras e Os Aventureiros. Tudo que eu sei, era uma escravidão, mas ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir. Me heel seca semu, 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 semu. Me he Railaj Merda. De Luz, 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 Luz Sei que ela tem de novo, que eu não convencei E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse que sem medo é você Falou, você tem alegria, nunca serviu por ninguém Ela disse, sim, eu não sei, mas eu sinto você E vamos lá, eu venho, outro dia a gente se vê Vem a ser, ganha selo, 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 selo Vem a ser, ganha selo, 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 selo Ai, sim, eu nasceu, selo, 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 selo Ai, eu nasceu Eu nasceu, eu nasceu, selo, selo, selo Ainda é seguro Ainda é seguro Ainda é seguro Aieee! Agradecendo a participação da BEL, eles aventureiros, ae, Leão Vamos de rocão, que agora é Daniela com os irmãs Que é o Natura aí, galera Agradecendo a participação da BEL, eles aventureiros, ae, Leão O sapato do teu corpo Ficou na minha boca, por mais tempo Te amargo então O salgado ficou doce Assim que o teu cheiro forte e lento Ele estava nos meus braços E ainda leve e forte e chego em Cristo Vem saber Se ainda era muito E ainda leve e que o teu cheiro forte e chego em Cristo Me sinto dissonante Eu sei que a tua igreja não tem direção Mas não certo quanto o erro de ser Preparar pra voar E insistir aos caroceiros É o mel da água, faz quando se acorda Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção Eu sei que a tua igreja não tem direção